Vamos pro Vale do Aço, né? Sexta-feira é dia de música aqui no Balanço Geral. Hoje a gente vai, com muita alegria, receber a música de lá, né? A Gisele Ferreira recebe o cantor Vaninho Vieira. Esse é fera, hein? Esse é fera. É da cidade Rio Vermelho. Cresceu ouvindo e acompanhando as bandas da cidade e acabou se tornando músico autodidata, que até onde eu sei, é aquele que aprende sozinho por causa da inteligência e do talento. É com você, cantora Gisele! Ô, amigo, a gente fica doido que chega sexta-feira, né? Porque esse aqui é um momento muito gostoso, que significa que de verdade cestou, né? Como que a galera costuma falar aí. E a gente tem hoje aqui o Vaninho Vieira. E eu conheço o Vaninho Vieira já tem tantos anos, né, Vaninho? De longas datas aí da música. Já tocamos juntos, inclusive, viu? Olha só, Vaninho sempre no violão e eu tocando violino em algumas vezes, né, Vaninho? E agora a gente tá aqui pra ele encerrar essa sexta-feira de forma gostosa aqui, com músicas autorais, falando um pouquinho do projeto dele também. Mas eu vou deixar ele falar um pouquinho mais. Olha só, o Vaninho Vieira, ele é da cidade de Rio Vermelho, no Vale do Jequitinhonha. Então, Vaninho, conta um pouco da sua trajetória da gente, como que foi o início da sua carreira lá no Vale do Jequitinhonha, o que que te fez vir pro Vale do Aço? Bom, inclusive, a minha trajetória foi muito, assim, sofrida, porque no Vale do Jequitinhonha, você sabe que não tem muito recurso, né, pra arte. Por mais que tenha artistas e tudo mais de alto gabarito, não tem muito recurso pra esses artistas se expandirem. Então, eu tive que sair de lá e ir pra outra cidade maior, agora é Patinho, pra me mostrar a minha arte mesmo. Hoje, eu consigo voltar lá e fazer shows, e o pessoal aclama, tudo, porque, assim, o santo de casa, depois que ele sai e volta, ele consegue um retorno melhor, né? Mas foi muito difícil, viu? Mas nem consegui superar. Hoje eu tô aqui, e tá legal aqui no Vale do Aço pra mim, viajo muito, faço muito show fora, na capital também. Então, vamos falar um pouquinho dos projetos, Vaninho. O que que a gente tem pra falar aí, que você tá tocando, que você tá fazendo aqui pra região, pra gente poder um pouco divulgar também o seu trabalho. Vamos cantar um pouco agora aqui pra galera. Eu tenho investido muito em música autoral. Eu tenho composto com grandes artistas mineiros, o Paulinho Pedra Azul, o Murilo Antunes, que é do Clube da Esquina, e o Maurício Tizumba, Celso Adolfo e outros. São meus parceiros agora, a gente tá fazendo música juntos. E eu tô com três CDs nas plataformas digitais, autorais. Eu gostaria até de mostrar alguma coisa minha e do Paulinho, né? Bora lá, então. A melodia. A melodia. Tá feito o sol Como se eu fosse flor, roçou meu coração Beijou todas as flores do lençol Sobrou no meu ouvido essa linda canção Ótimo, Vaninho. Assim, você faz um trabalho brilhante, né? Aqui na região do Vale do Aço. Dificuldades que você encontrou, né? Na sua trajetória, quando você sai lá do Vale do Jequitinhonha, que você disse que já tinha dificuldade lá. Quais foram os principais desafios aqui na região do Vale do Aço? Imagino que também não tenha sido tão fácil, né? A inserção do artista na região. Você perguntou uma coisa legal, uma pergunta boa. Porque eu fiz toda a música, meu segundo CD, Tons Sobre Tons, chama Palavriado. Quando eu vim pra Batinga, a gente que é lá do Jequitinhonha, a gente tem um modo de conversar muito próprio. E a gente tem um modo de conversar, de vestir na simplicidade. Você não tem muita pretensão de chegar num lugar com roupas sofisticadas. A gente é muito simples, né? Então, assim, eu cheguei aqui tentando tocar nos lugares, assim, praticamente mal vestido, falando de uma forma que ninguém conhecia palavras diferenciadas do português aqui. Você sabe que tem, né? No interior, né? Então, ninguém... O pessoal julgava, não, mas esse menino falando desse jeito, falando rápido desse jeito, falando de pressa. Vai cantar Pink Floyd, Beatles, esse menino canta Tom Jobim, eu falei que tocava isso tudo, né? Então, assim, eu compus isso aqui, ó. Olha isso aqui, interessante, ó. Quando cheguei do interior, todo mundo se assustou com o meu palavreado. Dizia que era incorreto, que meu pobre dialeto era equivocado. Falei que tocava caetano, rock americano, Pixinguinha e tal. Mas como eu falava depressa, deixa disso, sou sem essa, sem não é normal. O mês de julho lá no Rio Era seco, muito frio E minha mãe me rebusava Meu pai tocava na varanda Era músico da banda Aquilo me acalmava Tomei a preço pelo samba De noel toquei la bamba Sem nenhum desdém Sonhava e me tornaram artista Virar capa de revista Ganhar notinha de cem Por aí vai, né? Aí você inseriu Uma cultura mais regional Aqui do Vale do Aço E aí como que foi Trabalhar isso? Como que você criou Essa, seria essa subcultura, né? Vamos dizer assim Porque Minas Gerais É um estado muito grande E pra qual lado que a gente vai Tem ali uma cultura diferente Como que você fez isso Aqui no Vale do Aço? É, eu também tô escrevendo, né? Eu sou escritor Tô com três livros Nas plataformas também Lancei agora no Salão do Livro Livros, três livros meus E eu falo na abertura do livro Que a gente nunca pode perder as raízes Porque, mas o artista, né? O artista, ele não pode perder as raízes Você nasce, cresce Aprende coisas diferentes Vive em culturas diferentes Mas você perdeu o seu Você perde o sentido da vida toda Então, assim, essa coisa Eu vim pra cá com a minha simprensidade Mostrando o que eu era realmente Sem nenhuma plástica, né? Chegar e falar assim Eu sou outra coisa que eu não sou E isso me ajudou muito Porque as pessoas passaram a acreditar Na verdade, que eu tava querendo Difundir com a minha música E isso que me fez crescer no Vale do Aço Hoje, graças a Deus Eu sou uma referência aqui no Vale do Aço Na música Não tô nem uma referência Você lembra qual música que emplacou Na época, assim, que fez sucesso Que fez um boom Lançou o Vaninho Vieira Aqui na região do Vale do Aço Você se recorda que música é essa Pra você fazer uma palinha aqui pra gente Ó, eu sempre fui muito eclético Tanto pra compor como pra tocar E eu cheguei aqui tocando Beatles Cheguei tocando Creedence Pink Floyd Tom Jobim Milton Nascimento Então, assim, era uma vertente enorme de músicas Então, assim, eu fiquei conhecido mais Você lembra disso, né? Pelo meu repertório Que era diferente de todo mundo Eu fazia coisa que ninguém fazia Eu cresci muito no meio artístico Mas eu nem sei se eu posso tocar alguma Porque tem um negócio de redatoral, né? Que tá algum problema agora De redatoral Onde você vai tocar Você tem que ter cuidado, né? Então vamos mais de música De autoria própria, né, Vaninho? Não, não tá com problema É, vamos de autoria própria, então Vamos mais uma aí pro pessoal Bom Essa chama Pura Emoção Coisa mais bonita Ver você sorrir Sua alegria Me faz prosseguir Quero entrar No seu mar Seguir sem direção Até chegar Sem pressa No seu coração Te seduzir Com toda Calma E emoção Estrechinho, né? Vaninho, agora uma pergunta curiosa aqui, né? As pessoas que estão nos assistindo Podem perguntar assim Qual é o estilo do Vaninho Vieira? O que que ele toca E o que que ele não toca? O que você poderia falar pra gente? Ó, por muitos anos Eu fui músico de baile Você lembra da Sacos Companhia? Você também fazia parte, né? Então assim, eu sempre quis tocar de tudo Aquela Aquela ganância de querer agradar todo mundo De querer tocar todo tipo de música Eu nem gostava, né? E que me deixava muito infeliz Então, porque eu tocava Essas músicas que estão no TikTok, por exemplo Eu faço questão de não tocar Porque isso me faz falta pra mim No meu vocabulário musical Porque Não tem letra, não tem música Não tem harmonia Não tem poesia Então se não tiver isso pra mim Não é música Eu não critico, não Porque é uma música dançante O pessoal tá curtindo, tá dançando Então assim, você vai numa festa, por exemplo Se for numa festa e estiver rolando um TikTok lá Eu aproveito também Eu vou curtir a festa Eu não vou estar ouvindo música Porque não dá pra ouvir Mas Eu tenho um receio muito grande De tocar essas coisas Que estão surgindo agora Que realmente não tem conteúdo Porque o assunto é um só Né? É bebida, sexo e Banalidades, né? Então assim Isso eu tô tirando meu repertório Tirei de vez Fora isso eu toco de tudo Toco axé Toco música mineira Clube da Esquinha Toco Beatles Toco rock and roll nacional Internacional Chorinho Toco jazz Sou jazista Toco samba pra caramba Muito samba Da velha guarda Então assim, é muita coisa Eu costumo dizer que música é alma Né, Vaninho? É alma Você tem que estar sentindo bem Pra você tocar aquilo E eu tocava a noite inteira Fazia baixa Chegava em casa arrasado Meu Deus do céu Sem voz Porque as músicas são muito Existe muita gente Os caras não cantam, gritam, né? Você tem que gritar a noite toda Gritar, gritar, gritar Chega em casa Você não tem voz Pra eu de cor, sua voz E Você vai olhar o cachê O cachê não valeu a pena Cantar que é tanto de coisa ruim E do rock, Vaninho O que você tem de autoria própria? Engraçado Eu não componho rock Eu gosto de rock Sou roqueiro Assim, eu adoro Porque é o seguinte Eu penso que Tudo que tem de melhor Já surgiu no rock Beatles, por exemplo Já comprou as melhores músicas do mundo As melhores composições Vêm dos Beatles John Lennon Paul McCartney Então assim Eu não acho Eu acho até Desonesto Eu ter que compor um rock Vai ficar parecido com a música dos Beatles Com o do Cruyentes Com o Pink Floyd Porque já exploraram tudo Entendeu? Eu componho mais Música brasileira mesmo Agora vem cá Você tem algumas músicas aí Nas plataformas musicais Na internet Hoje a gente tem Um vasto acesso De músicas Nas plataformas digitais Gostaria que você Cantasse mais Uma música Que as pessoas Podem encontrar Nessas plataformas Vaninho É, agora eu falei com você Eu estou com três CDs Que eu lancei Em 2005 2019 e 2021 Estou com mais dois prontos Para lançar no final do ano É, a música de trabalho Que eu toquei agora Se chama Melodia Que eu toquei primeiro A música Eu estou investindo nela Com a música Que tem uma bela poesia E uma musicalidade bacana Mas tem outras músicas também Se quiser ouvir mais alguma Eu posso tocar Tem um samba Meu e do Jefferson Silveira O poeta se encantou Numa noite de São João A dona de olhares nele Le roubou o coração Desde aquele dia então Pra compensar a falta no peito Fez uma bola de poemas E de cada um Canção Fala de patinha aqui, Bê? Fez mandinga na estrada No trevo do Ipanemão Orixá com pena dele Foi quem trouxe a inspiração Revelou pra aquela dona Histórias de encarnação Jurou que ela foi Eva Jurou que foi Adão A dona enfeitiçada Se pegou em tentação Pra se livrar do inimigo Em vão rezou Fez oração A dona apagou a luz E pecou na escuridão Só fez o sinal da cruz E caiu na perdição Ah, gente, é muito gostoso, né? Tá faltando isso na música É, na verdade Na poesia, né? Poesia tá faltando Música é poesia, né? E você tocou num assunto interessante Tá faltando isso na música Mas você acha que está faltando Esta musicalidade Estas letras Esta... Só que não adianta Porque a mídia não compra isso mais A mídia não é interessante pra ela A música de qualidade no Brasil Não tem saída Porque não vende O povo não tem paciência De escutar uma música dessa E ficar analisando Nossa, por que ele falou isso? Nossa, que violão bonito Que arranjo de corda bonito O povo não tem essa paciência Então a mídia fala assim Já que o povo não tem paciência Eu quero vender música pro povo Eu quero fazer o povo cantar E encostar o joelho no chão Então essa música não serve Então essa música eu faço pra mim Eu acredito na minha verdade Eu não vou deixar de fazer isso Porque a mídia não vende Não vou deixar Uma hora Tem pulpo pra tudo, né? Por isso que o Van Lins Muita Cimento Muita fazendo a turnê agora Todos os países Japão Muita conhecida no mundo inteiro Cantando música dele Então assim Já fez o nome dele Então assim Eu pretendo chegar da mesma forma Tô novo ainda Então vamos lá, Vaninho Pra gente encerrar Vamos voltar na música Que você fez a abertura Que é a música sua De trabalho, né? Eu já agradeço A sua participação aqui No Balanço Geral Vou me despedir de você Mas eu quero me despedir Da melhor forma possível Com você cantando E é esse som desse violão Vamos lá Beleza Música minha de Arlindo Maciel Com o Poeta do Vale também A gravação dessa música Foi eu e Paulinho Pedra Azul Cantando juntos Entrou na minha casa Feito sol Como se eu fosse flor Roçou meu coração Ô Nico, olha só Volto com você aí, viu? Cê estou aqui pra gente já Show de bola Fechando com chave de ouro Balanço Geral Papai do céu dando vida e saúde Estaremos de volta na segunda-feira 11h40 O Salo chega logo mais Com o MGR4 155 Obrigado equipe Tchau família Deus te abençoe Som na caixa Eu logo lhe falei Não sei voar Cavalga sobre o vento